Música Graças a Deus, a Pai do Senhor a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo Uma boa tarde, um bom dia, que Deus abençoe, uma boa noite De acordo com o momento que você vai estar comigo nessa fé Aí nessa programação da Igreja Pentecostal Luz da Trindade Nós somos ali do bairro de Duas Pedras, na rua Benjamin Constante, de número 71 Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, irmãs, amigos e colega Que Deus possa estar alcançando a sua vida onde você estiver Nós vamos estar daqui a pouco orando Também vou trazer uma mensagem, uma palavra para o seu coração E no final, quero estar fazendo a oração da fé Determinando curas, bênçãos e milagres sobre a sua vida Eu creio assim e Deus tem feito essa grande obra Por isso que eu estou aqui, quero convidar você para estar conosco ali Na rua Benjamin Constante, número 71, no bairro de Duas Pedras Nossos cultos ali, às nove da manhã Nos domingos, né? Das nove às onze Nos domingos também, das dezoito e trinta Às vinte e trinta E nas quarta-feira, também às dezenove e trinta Até às vinte e uma Também na sexta-feira, Libertação Culto muito forte Onde os milagres acontecem Sexta-feira, culto de libertação Ali, das dezenove e trinta Até às vinte e uma Ou um pouquinho mais Deus está no controle de tudo e de todos Nós estamos ali fazendo esta grande obra Quero mandar um abraço a todos os irmãos da Igreja Pentecostal Luz da Trindade A todos os obreiros, pastores, presbíteros, diacos, evangelistas Missionários Membro a todos Todos os irmãos que têm vindo comigo nessa fé Têm nos ajudado ali E convidar você que venha fazer parte desse ministério Da Igreja Pentecostal Luz da Trindade Me procura ali Ali você pode me procurar Pode procurar ali o pastor Demi Pode procurar ali o evangelista Julio César E ademais os irmãos ali Em nome de Jesus Que está sempre ali presente Pastor Ronaldo E Deus vai abençoar poderosamente a sua vida No nome do Senhor Jesus Cristo Pela cidade de Minas Gerais Nós temos congregação também em Santa Bárbara do Monte Verde Lá em Santa Bárbara do Monte Verde É com o pastor Atenor Deus abençoa bastante lá a vida dele Lá em Visconde de Rio Branco É com o pastor Luiz Cunha Deus abençoa muito o nosso pastor presidente Luiz Cunha Sua esposa que é pastora também Seus filhos E as demais congregações pela cidade Lá em... Pelo estado de Minas Gerais No nome do Senhor Jesus Cristo Então eu quero nesse momento estar orando com você Mando um abraço aqui Deixo meu abraço ao Joel Sá Martini Homem abençoado por Deus Que está sempre comigo Sempre passa ali em casa Deus te abençoe bastante meu irmão Em nome de Jesus Cristo Todos os dias da sua vida No nome de Jesus No nome de Jesus Nós falha dos nossos pecados Pecados consciente Inconscientemente Por atos Por palavra Ou por pensamento Perdoa meu Deus Sara as nossas feridas Cuida de cada um de nós Toca no nosso coração agora E no nome do Senhor Jesus Cristo Tira aquele coração de pedra Coloca um coração novo Um coração de carne Que o teu espírito venha habitar Meu Deus Essa pessoa que se encontra Numa situação difícil O Senhor alcança ela agora Que está com dor de cabeça Dor no corpo Dor na perna O Senhor vai aliviando Tirando esse mal Da vida dessa pessoa Essa pessoa meu Deus Que está endividada Dê ela condições Abre porta de emprego para ela Meu Deus No nome de Jesus Cristo Que ela possa ficar comigo Nessa fé Nessa programação Até terminar esse trabalho Pai Porque tem uma palavra para ela Uma palavra de Deus Para que ela possa abrir os olhos E olhar para o Senhor E ser bem-aventurada E bem-aventurado No nome do Senhor Jesus Cristo Então eu declaro agora A falência do inimigo Na sua vida Meu irmão, minha irmã Tudo que está te perturbando Sai, vai embora Em nome de Jesus Cristo Que a paz te alcança E que a palavra Entra no seu coração No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Glória ao Pai Glória ao Filho E glória ao Espírito Santo Diga graças a Deus E Deus vai te abençoar bastante No nome do Senhor Jesus Cristo A Bíblia diz Se crer, verá a glória de Deus E a glória do Senhor Há de manifestar naqueles que crerem Se crer, então você vai ver O seu milagre acontecer No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Eu quero estar lendo a palavra Para você Para que você possa Receber essa palavra A palavra de Deus Ela é como uma espada Que corta De dois gomos Corta até a divisão da alma Juntas e medulhas Ali a palavra do Senhor Faz a separação Tira tudo aquilo Que não presta E lança por terra No nome do Senhor Jesus Cristo Porque a palavra de Deus Também é escudo É broquel Louvado seja o nome Do nosso Deus Para sempre seja louvado Então você sempre Deve ler a Bíblia Ler um capítulo da Bíblia Por dia E você vai Ser bem-aventurado Bem-aventurado Em nome do Senhor Jesus Cristo Quando você pedir O Senhor Jesus O milagre virá acontecer Eu vou estar lendo com você Uma palavra agora Em nome do Senhor Jesus Cristo A palavra de Deus Ela está escrita Aqui em Romanos No capítulo 8 Romanos capítulo 8 Diz bem assim Portanto agora Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Está dizendo aqui a palavra Por que não há? Porque está em Cristo Está salvo Aquele que crê E for batizado Será salvo E está escrito aqui Porque a lei Do Espírito Santo Da vida Cristo Jesus E aí ele disse Cristo Jesus te livrou Da lei do pecado E da lei da morte Porque quando eu era Impossível A lei Visto que Achava fraca Pela carne Deus Enviando O seu próprio filho Em semelhança Da carne Do pecado Por causa Do pecado Na carne Condenor 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 O pecado Para que A justa exigência Da lei Se cumprisse Em nós Em que não Andamos Segundo a carne Mas Segundo o Espírito Santo Nós não andamos A segunda carne Mas Segundo o Espírito Santo Pois os que são Segundo a carne Incrina para a carne As coisas da carne Mas Os que são Segundo o Espírito Santo É para as coisas Do Espírito Santo Que ele incrina Porque A inclinação Da carne É morte A inclinação Da carne É morte Mas A inclinação Do Espírito Santo É vida E paz Olha só A inclinação Da carne É morte Mas aquele que busca O Espírito Santo Que busca o Senhor Jesus Que está sempre Caminhando Da presa do Senhor Além dele ter o Espírito Santo Ele tem vida E tem paz Por quanto A inclinação Da carne É o que? É inimizade Contra Deus Aquela pessoa Que rouba Que mata Que mente Que prostitui Que faz várias coisas Assim É inimigo De Deus A palavra Que está dizendo aqui Por quanto A inclinação Da carne É inimizade Contra Deus Pois não É sujeita A lei de Deus Nem em verdade Ou pode ser Os que estão na carne Não pode agradar a Deus Quem não é de Jesus Que não está com Jesus Não agrada a Jesus Ele diz que Né Não tem como Amar dois Deus Há de amar um E o dia outro Então Verso 10 Verso 9 Diz assim Vós porém Não estáis na carne Mas no Espírito Santo Em que o Espírito Santo É de Deus Ele habita em vós Mas Se vós Se alguém Se alguém Tem o Espírito Santo Ele também Tem Cristo Jesus Esse tal É de Deus Ora Se Cristo Está em vós O corpo Na verdade Está morto Por causa Do pecado Mas o Espírito Vive Por causa Da justiça É muito bom Estar na presença Do Senhor E se o Espírito Santo Daquele que Daquele Que dos mortos Ressuscitou A Jesus Habita Em vós Aquele dos mortos Ressuscitou A Cristo Jesus Ele É Vive E fica Também Os vossos Corpos Mortais Pelo Espírito Santo Em que vós Habita Portanto Irmãos Somos Devedores Não A carne Para Vivemos Segundo a carne Portanto Irmãos Somos Devedores Temos que buscar A presença Do nosso Deus E fugir Das coisas Do mal Desviar do mal De fazer fofoca De ficar Falando Um dos outros Não julgue Para que você Não seja julgado E condenado Com o mundo Só de você julgar Ou de você Buscar Essas coisas Erradas Os espíritos Malignos Já tomam posse Daquela pessoa Através de Enfermidade Através de Crítica De briga Dentro de Casa Os casais Os casais Não vivem Bem Começam A tomar Nojo Um do outro Porque o espírito Maligno Vem para matar Roubar E destruir Mas Jesus Veio para que você Tenha vida E vida com mudança O verso 13 Está falando Bem assim Porque se viver Diz Segundo a carne Havéis de morrer Mas pelo espírito santo Mortificar-te As obras do corpo E vivireis Que benção Pois todos que são guiados Pelo espírito santo De Deus Esses são o que? Filho de Deus No verso 14 Fala assim Portanto Recebeste o espírito De escravidão Para outra vez Estarde O temor Mas recebeste o espírito De adoação Pelo qual Chamamos Abba Pai O espírito santo O mesmo Testifica Com os Vossos espíritos Que somos Filho de Deus E aqui no verso 17 Diz assim Se o filho também É herdeiro Herdeiros de Deus É Coerdeiro De Cristo Se é certo Que Com ele Padecemos Para que Também Com ele Sejamos Sejamos Glorificado Eita glória Aleluia Jesus Então aqui A palavra Do Senhor Ela nos Revela O tempo Todo Que são Dois Caminhos Ah Você está Passando o que? Dificuldades Porta de emprego Não está abrindo Tudo que põe a mão Da errada Isso É obra Do maligno É obra Do diabo Que ele veio matar Roubar E destruir Mas em João Também No capítulo 10 No verso 10 No versículo B Diz também Jesus Veio para que você Tenha vida E vida Com abundância Mas em João Capítulo 15 Vai falar Também Jesus Lá no verso 5 Sem mim Nada Poderei fazer Então nós Temos que ter Jesus Para a gente Avançar Ganhar Terreno E ser Abençoado Pelo próprio Deus Ele disse Aqueles que guardam Os meus mandamentos Esses são amados De meu Pai Mas tem que guardar Os mandamentos E os estatutos Do Senhor Esses são amados De Deus Olha só Mas e os que não guardam Esses não são Porque ele disse Os que guardam As minhas palavras Serão meus discípulos E ainda fala mais Tudo o que pedir ao Pai Em meu nome Jesus disse Eu farei O Pai faz Então a gente tem que entender Que temos que buscar a Deus Não é fanatismo Não estou aqui pregando religião Nem discutindo Estou aqui pregando as boas novas O Evangelho A salvação Porque se você observar O Senhor Deus Ele disse isso Jesus Antes de subir nas nuvens Para sentar à direita Do Deus Todo-Poderoso Ele disse E de pregar O Evangelho A toda criatura Quem crê Quem crê E for batizado Será salvo Quem não crê Será condenado Então não é obrigado A crer Também não é obrigado O pregador O mensageiro Insistir Ele só tem que falar Jesus disse Lá em Marcos 16 A partir do verso Também 15 e 16 E de pregar O Evangelho A toda criatura Quem crê E passar pelas águas Será salvo E quem não crê Está escrito Que será condenado Mas os que crerem Ele fala assim Os sinais seguirão Os que crerem Em meu nome Curarão os enfermos E expulsarão os demônios Se beber alguma coisa mortífera Não lhe fará dano algum Se pegar na serpente Também Ela não vai fazer mal Por quê? Está revestido De todo poder Como diz Lá em Efésios Capítulo 6 Verso 10 Revertida a armadura De Deus Tem o escudo da fé A espada na mão A sandália de fogo no pé O capacete da justiça E o cinto em volta Seja um soldado de Cristo E você vence todas as batalhas Porque o mal Ele veio para fechar as portas Mas Jesus veio para abrir porta Ele abre porta dentro de porta Se de repente Uma porta de emprego Abre para você O salário é pequeno Você está desempregado Entra por essa porta Esse salário é pequeno Porque dentro dessa porta Deus vai abrir outra Maior Porque ele disse Na palavra dele Seja fiel no pouco Que eu vou te colocar no mundo Então não tem como Ter o mundo Se não começar no pouco Tudo tem um começo E a gente seja justo Fiel no pouco E Deus vai te honrar Vai abrir porta dentro de porta E você vai ser muito abençoado Muito abençoado A sua empresa Irá prosperar A sua empresa Irá prosperar E você que É conhecedor da palavra Que já passou pelas águas Que seguiu a Cristo Agora está afastado Dos caminhos do Senhor Volte para o caminho do Senhor Volte a congregar Volte a falar de Jesus Para as pessoas Ah não Mas eu estou bebendo Estou fumando Estou usando droga Larga isso Deus te tira disso Se você quiser Toma uma decisão Larga tudo isso Para trás Segue Jesus Você ainda vai ser Uma bênção maior Do que você era Deus faz essas coisas Você não vê Do filho pródigo Que saiu Vendeu tudo Gastou Não tinha mais nada Quando ele voltou Para o pai O pai deu O anel de ouro No dedo dele Calçou a sandália Matou O melhor boi Da cevada Para fazer o churrasco O pai se alegrou Ele ficou mais Né Feliz De quando ele saiu Então é assim Se você volta Para Jesus Jesus Se alegra Deus não vai julgar O seu pecado Porque você rejeitou ele E ele não é mais seu Isso é coisa do diabo Pecado é coisa Do maligno A Bíblia diz Que ele é o pai Da mentira Ele veio matar Roubar e destruir Mas ele vai destruir Usando as pessoas Ele veio para destruir As pessoas Ele veio para Entrar no casamento Fazer com que a mulher Largue o esposo O esposo larga Que briga Ele veio para isso Trazer contenda e briga Dentro da própria casa Mas quando você pede a Deus Para cobrir a sua casa Com o manto poderoso dele Quando ele derramar dos céus Né Ali o poder dele Sobre a tua casa O inimigo é obrigado Bater em retirada Porque ele é luz A luz entra dentro da sua casa E ali Você é feliz Porque as trevas Tem que bater em retirada Entrou luz Você já vê Toda Os quatro cantos da casa Porque você Tem luz Nós somos de Deus Então precisamos Seguir em frente Ah pastor Mas tem o mal Tem Tem o bem E tem o mal Tem as obras Malignas Que é feita Para acabar com as pessoas Tem até isso Se tem o espírito santo Tem o espírito do engano Ah qual é o espírito do engano O espírito maligno O espírito da mentira O espírito da fofoca Da prostituição Da cobiça Da inveja Da bebida forte Que leva as pessoas A bebida forte Leva as pessoas Um cigarro A cocaína Você que fuma Massa um maço De cigarro Assim E joga fora Toma uma decisão De nunca mais fumar Ah vai ter vontade Mas vai passar Deus vai te curar Você que usa droga Sai desse caminho Se é um abismo Que está te puxando Foge dessa situação Corre para a presença do Senhor Mas seja forte O vento vai passar É só você ficar um pouco firme Tudo isso passa E você se torna Uma nova pessoa Um homem Um rapaz abençoado Um jovem abençoado Uma jovem Abençoada Será que você não está vendo Que está te fazendo mal? Usar droga Ficar na bebida forte Nas coisas que Só está te levando Para o abismo Eu não estou aqui Pregando para você Que você Você tem que ser crente Não Você aceita o seu Jesus Como salvador da sua vida E você será salvo Jesus é o único salvador Para ser salvo é com Ele A luta vai continuar Você vai largando os caminhos Que não é bom Porque a palavra Vai te ensinando E ela é uma espada Ela vai cortando E a sujeira Ela vai jogando fora É assim na nossa vida Nós vamos lendo Vamos buscando a Deus E vai vendo O que Ele tem Para fazer na nossa vida E Deus quer fazer na sua Meu irmão Minha irmã Meu jovem Deus quer fazer Mas precisa Que você Entenda Eu sei que Muitas das pessoas Estão frustradas Porque Muitos pregam Sobre a prosperidade E tudo é dinheiro Claro Todos nós Precisamos de dinheiro O dinheiro É bom Porque precisa pagar As contas Pagar o que tem Para poder sobreviver Nessa terra Mas o problema Não é O dinheiro Que é a raiz Da maldição Não Dinheiro É bênção Raiz da maldição É o amor Ao dinheiro Aquelas pessoas Que tem amor Ao dinheiro Aí Você fala Mas como eu vou fazer Se eu vejo Se eu entro Na igreja As pessoas Querem que eu faça isso Que eu dou tanto Que eu vou receber tanto Não, isso não é assim Não está escrito na Bíblia A Bíblia diz Que da medida Que você medir Você será medido Da medida Que você dá Você vai receber Se você semear Semente Vai nascer Uma roça Uma horta E Se a roça Nasceu Você tem direito De colher Você tem a coleta Mas se você não semeia nada Como é que você vai colher Alguma coisa É justa a pessoa Querer Colher Numa roça Que ela não plantou Deus é justiça É claro Que você tem que fazer O bem Para que você receba O bem Se você fizer o mal Você vai receber o mal Se você é uma pessoa Que é cheia de contenda Qualquer coisinha Você está Se explodindo Uma hora Você vai se dar mal Porque você vai ter Um encontro com ele Com o mal Ele quer justamente Se encontrar Para destruir Porque ele veio matar Roubar e destruir O que? As famílias A vida das pessoas Desejo de morte Ah vou tomar veneno Isso é coisa do diabo Repreende isso na sua vida Você não vai tomar nada Ah vou beber Até morrer Não vai não Você vai largar da bebida E vai ser feliz Ah minha esposa Me largou Não segue a sua vida Em frente Deus tem o melhor Para você E o melhor para ela Onde ela foi Entendeu? Gente A Bíblia deixa clara Esforça que eu te ajudo Naquilo que você quer Mas seja fiel E seja reto No nome do Senhor Jesus de Nazaré Jesus ele pode fazer A grande obra Ele não falha Ele nunca falhou E nunca vai falhar Você coloca o seu copo Com a água Aí Que eu vou estar Consagrando a água E você vai tomar da água Você vai ser curado Se tiver Onde você passar a água Também será salado Porque Isso aqui é Um ato soleno de fé É fé É através da fé Que você será curado Como diz a Bíblia A tua fé te salvou O Senhor Jesus Para o cego Quero O que eu quero que te faça Eu quero ver Então vê Então assim que vai acontecer Quero orar por você agora Coloca o seu copo Com a água A peça de roupa No nome do Senhor Jesus Cristo Senhor meu Deus E meu Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Sei que sou pequeno demais Mas grande e poderoso É o Senhor Nunca falhou E nunca vai falhar Pois o Senhor É o Criador Tudo fez para o Senhor E todos nós Somos do Senhor Em nome de Jesus Alcança essa irmã agora Essa irmã que está com a dor Nas pernas As pernas dela estão inchadas Toca agora Pai Remove essa inchação Toca do alto da cabeça As plantas dos pés Essa pessoa com desejo de morte Acha que a vida não vale nada Sangue de Jesus Queima esse mal aí Queima essa obra maligna Eu repreendo o mal Em nome de Jesus Cristo Essa dor que está na perna Que agarrou no pé Dessa pessoa Na perna Que está do alto da cabeça As plantas dos pés O cabelo está caindo Essa pessoa já não está aguentando mais De passar a mão nos cabelos Essa mulher aí E os cabelos caem Em nome de Jesus Ela vai tomar da água E ela vai ser curada Eu te repreendo mal Essa ideia de trabalho Isso que foi pago Para destruir essa família Abandone essa família agora No nome de Jesus Cristo Porque a palavra Está escrito na palavra Em meu nome Curarão os enfermos E expulsarão os demônios E é no nome do Senhor Jesus Cristo Que eu digo A toda a força da estrela Sai Vai embora Solta essa família Solta esse jovem Solta essa jovem Essa criança Que eles dizem que ela Não entende Não consegue falar Espírito maligno Sai da vida dessa criança Quando ela tomar da água Ela será curada Não tem altíssimo Não tem nada Em nome de Jesus Eu consagro essa água No nome santo do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu consagro a peça de roupa A chave do carro A chave da casa Essa pessoa que ainda Está pagando essa casa Pagando esse carro Dê-la condições Essa pessoa que Está ainda Buscando o dinheiro do aluguel O Senhor abrirá a porta Para que tudo Se torne bonância Nesta casa É em nome de Jesus Se crer Verá a glória de Deus E disse Graças a Deus Tome da água E seja curado Pelo sangue de Jesus Graças a Deus Um grande abraço A todos Até um próximo programa Em nome do Senhor Jesus Cristo Fique na fé Deus é contigo Em nome de Jesus Um grande abraço A todos Amém E graças a Deus Amém 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 Obrigado.